Salve, galera! Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui no QG da GSJ Speed Motors para continuarmos a nossa temporada aqui no F1 2020. Esse aqui é o nosso décimo episódio. A gente acabou de terminar o GP da Holanda, dos Países Baixos. E o próximo passo é a gente ir para o Grand Prix da Espanha. Mas antes da gente ir para lá, a gente tem que fazer aqui a parte administrativa da nossa equipe, determinar algumas atividades, encomendar alguns upgrades, dar uma verificada nas coisas e pensar nas próximas decisões. Por isso, como eu tenho feito nos outros episódios da nossa série de F1 2020, eu tenho separado os vídeos por capítulos. Vocês podem ver ali na descrição do vídeo, tem uns capítulos diferentes. Eles também aparecem na timeline do vídeo. Você pode ver, inclusive, em que parte começa a qualificação, em que parte começa a corrida. Tirei nos livres, parada nos box, tem tudo ali bem explicadinho, bem dividido para caso você não queira assistir essa parte administrativa por enquanto. Mas eu adianto para vocês que é bem legal, tá? Realmente bem interessante. Mas se você não quiser assistir, fica à vontade para pular para a parte que você quer assistir. Bom, pessoal, seguinte, olha só. A gente tem, então, aqui, nesse momento, estamos aqui no QG da GJ Speed Motors, como eu já falei. A gente tem, simplesmente, dois dias até o grande prêmio da Espanha na Cataluña, tá? Então, não tem muito o que pensar aqui, porque não tem muito espaço, né? São atividades simples. Vamos decidir logo o que é a atividade que a gente vai determinar para a nossa equipe. Treinamento à força G, que vai dar um ponto de pilotagem. Nosso segundo piloto, não estou muito afim. Vocês sabem a minha posição em relação ao Jordan King, né? Méritos e recursos para o piloto também, interessante. Criação para dar uma moral para a aerodinâmica. Aqui tem um evento do patrocinador, uma conferência do patrocinador. Dura dois dias, é o ideal, porque eu só tenho um espaço super curto, que eu quero ele ocupar da melhor forma. Isso vai me dar 100 pontos de fama para a equipe. Isso é bom do ponto de vista dos patrocinadores, né? Para a gente conseguir mais dinheiro para investir na nossa equipe. A gente vai gastar 5 mil. Tá, não tenho nem o que pensar, é isso mesmo. Conferência do patrocinador, atividade está decidida. Agora, pessoal, a gente está com 1.371 pontos de pesquisa, tá? A gente tem que decidir o que a gente vai pesquisar. Mas a gente também está com uma grana, 3.380.000 dólares. Parece ser muita grana, na Fórmula 1 isso não é muita coisa não. Mas a gente pode fazer um pequeno investimento e melhorar alguns dos nossos setores. Isso seria bem interessante. Antes da gente fazer isso, vamos verificar como é que está a nossa parte corporativa aqui. Ok, Pacífico. A Zaineto, a gente tem ainda 21 dias de patrocínio, então a gente vai ter que trocar esse patrocínio logo, logo. E a Pynight, a gente tem 56 dias. A gente está com um level de fama da equipe em 7, tá, pessoal? Quando a gente chegar em 10, a gente vai liberar um outro slot de patrocínio. Eu estou notando que o bônus de objetivo da Pacífico está aumentando, velho. Isso é muito bom. Espera aí, está escrito ali. O bônus de objetivo e a receita semanal aumentam a cada nível de fama. Ah, tá, tá. Agora, beleza. Por isso que está variando. Ótimo, isso é muito bom. A gente está em level 7 agora, por isso que a gente está ganhando quase 400 mil dólares por semana. E o nosso bônus de objetivo, que é o mais importante, que é... O bônus é o seguinte. Se a gente conseguir marcar 25 pontos no campeonato de construtores em uma temporada, a gente vai receber essa grana no final do ano. E essa grana vai ser o que vai fazer toda a diferença para a próxima temporada, tá? Eu sei que ainda é cedo para falar sobre isso. A gente está recém indo para a sexta corrida. São 22 grandes prêmios, né? Então tem muita coisa para rolar ainda. Mas a classificação, pessoal, eu estou em sétimo lugar, né? Mas isso não importa. O que importa é a nossa equipe. A gente já está com 18 pontos. A gente precisa fazer 25. Então esse bônus é uma coisa que está muito real. Sobre o piloto, pessoal, antes da gente ir para pesquisa e desenvolvimento, eu tenho pensado em uma coisa. Não é aqui, na verdade. Ah, bom. A gente está com rivalidade com o Richardo, tá? Estou ganhando dele por enquanto, mas está bem apertado. Seria bem interessante ganhar dele, porque se a gente ganhar, a gente vai ganhar 1.800 de fama como piloto, né? Mas o que eu queria ver aqui, exatamente, olha só. Contratos. A questão do nosso segundo piloto, Jordan King. Podem ver, eu notei agora ali que ele está com 28 experiências. E é justamente fruto daquele upgrade que eu fiz lá no pessoal para aumentar a experiência que ele gera para a gente. Ainda é muito pouco, tá? Então assim, ele com 28 experiências, ele me gera mais ou menos assim, por treino livre, tá? Os 13 dias de treino livre, ele me gera em média uns 150 pontos. Para você ter ideia, cara, eu faço todos os treinos livres, eu gero 650 pontos. Gero, por aí. Uns 600 pontos. Então assim, ele não gera nada de pontos de experiência, ou seja, o que é que isso acontece? Ele não ajuda em nada para o desenvolvimento do carro. Péssimo. Mercado de pilotos. Pensando quem a gente poderia contratar quando a janela de transferências abrir na 11ª corrida, tá, pessoal? Esses todos são grandes pilotos, olha só, mas vocês podem ver que eles têm um passe muito alto, né? 7.5 milhões para contratar o Pérez. Eu não tenho esse dinheiro. Mesmo que eu tivesse, é uma equipe inicial, eu prefiro gastar essa grana na estrutura da minha equipe do que contratar um figurão para botar no meu carro. Então a gente tem que começar a baixar aqui, né? Vamos baixar os valores aqui para tentar encontrar alguém interessante. Não vou contratar ninguém agora, estou só namorando mesmo, tá? Olha esse cara aqui, ó, Jordan King, tá? Olha esse cara aqui, Nick DeVries. A gente livre, ele não está em nenhuma equipe. Ele tem bem mais experiência que o... Bem mais não, né? 28 para 33. Mas ele é barato e tem mais experiência. Ele geraria alguns pontos a mais de pesquisa para a gente. Mas eu começo a pensar agora, se vale a pena investir 2 milhões nesse cara no meio da temporada e ele fazer tão pouca diferença. Ah, ele vai ser melhor que o Jordan no treino livre. Mas na corrida ele vai ser pior. Vai ser o quanto melhor? Ah, talvez uns 5% melhor. Vale a pena? Eu começo a pensar que não. Já começo a cogitar a possibilidade, pessoal, de ficar com o Jordan King até o final da temporada. E aí quando a gente terminar a temporada, a gente vê nessa situação. Se sobrar um dinheirinho, a gente contrata um cara tipo George Russell. George Russell é legal, hein? Ou então o Giovannazzi. Giovannazzi já é bem pior. Mas é bom também, muito bom na corrida. Olha, meio ruim de experiência, mas... Cara, acho que vale mais a pena, hein? Eu acho que eu vou... A princípio... Eu não sei o que eu vou fazer, tá? Mas a princípio eu vou mantendo o Jordan King. Outra coisa, pessoal, acabei de me lembrar. Na última corrida, que foi realmente espetacular, por falar nisso, né? Se você perdeu algum episódio e quer assistir todas as corridas desde o começo, vai aparecer o link da última corrida aqui em cima. Ou de que lado vai aparecer. O link da playlist completa tá na descrição do vídeo. A última corrida nos Países Baixos, no Orlando, foi muito legal a corrida. Aquela pista é espetacular. Mas vocês devem lembrar que eu tive um problema bem grave com a nossa caixa de câmbio. Eu perdi a segunda marcha e eu teria que trocar a nossa caixa de câmbio. Só que, pessoal, existe um regulamento que a gente tem que fazer 6 eventos com a mesma caixa de câmbio antes de pedir uma nova. Só que eu não tenho como correr a Espanha com essa caixa de câmbio sem a segunda marcha. Impossível. Impossível. Então eu vou ter que pedir uma caixa de câmbio nova antes dos 6 eventos. Só que daí, ao instalar uma nova caixa de câmbio antes de completar os 6 eventos, irá gerar uma penalidade de posição no grid. A penalidade entra em vigor assim que o carro sair dos blocos após a instalação da caixa nova. Paciência. Vou mandar. Por que eu fiz isso também, pessoal? Só porque nessa corrida da Espanha agora, eu tenho uma chance de fazer uma corrida bacana. Depois da Espanha, vem Mônaco. Em Mônaco, vocês sabem que, tipo assim, você não andava bem lá. O Guilhermão aqui, o Jesus não anda bem lá. Não adianta a esperança. Se for o caso, eu boto essa caixa de câmbio velha pra andar em Mônaco, porque Mônaco é uma corrida perdida pra mim, tá? Mas na Espanha tem esperança. Portanto, tem um problema. A gente já vai ter um problema na largada. A gente vai largar bem atrás, viu? Eu não sei se a gente larga em último ou se a gente larga algumas posições pra trás. Tipo, seis posições pra trás, eu não lembro. Continuando, pessoal. A gente tem grana pra gastar. Pesquisa e desenvolvimento pra fazer. Vamos pensar na grana primeiro? Olha só. Em Marketing, não tem nada muito o que gastar aqui. Essa relação com patrocinadores, que aumentaria a melhoria da fama em 10% da velocidade, é muito interessante. Ela custa 5 milhões de dólares. Não tem essa grana. Gerenciamento de atividades. E aumentar ligeiramente os efeitos positivos das atividades. 2 milhões. Não me parece muito inteligente nesse momento. Na parte de pessoal, é tudo melhoria referente ao nosso segundo piloto. E eu não tô muito afeito de fazer isso aqui não agora, viu? Porque a minha preocupação no momento é a condição do nosso carro, tá, pessoal? A gente tem os quatro setores aqui, olha só. Cada setor, ele tá atualmente com uma produtividade de pontos de pesquisa e um custo semanal diferente. Mas cada setor tem custos diferentes pra serem feitos os upgrades. Por exemplo, aqui na aerodinâmica, tá, pessoal? A gente tem... E também as melhorias são parecidas, tá? A gente vai ter uma melhoria pra aumentar a capacidade de produção pra dois upgrades ao mesmo tempo. A gente tem uma melhoria pra diminuir o tempo em 20%. E a gente também tem uma melhoria pra diminuir a chance de falha. Isso é muito bom. Em 10%. E a gente também pode melhorar quantos recursos, aquela estrutura, quantos pontos de recurso ela vai gerar pra ti por semana. Tá, eu já melhorei essa aqui, por exemplo. Então eu pretendo melhorar mais até pelo custo do próximo level, né? Tá, é isso. Qual setor eu gostaria de investir? Chassi. No chassi a gente tem um problema, porque a parte de chassi é a parte mais cara da equipe, tá? Custa 5 milhões cada upgrade. Então assim, gente, não dá. Tá, esquece. Esquece o chassi. Cadê a cinemática? 2 milhões e meio. É o preço normal aqui, né? Olha só. Interessante. Poderia fazer isso aqui. Só que se eu fizer isso aqui, eu não tenho dinheiro pra fazer o próximo upgrade. Seria aqui na durabilidade. E na durabilidade, inclusive... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui antes, em pesquisa e desenvolvimento. Olha só o desempenho entre os carros, geral, tá, pessoal? A gente é a segunda pior equipe, tá? Se a gente olhar aqui por setor, eu vou olhar aqui na... Olha só. A gente é o pior carro em termos de durabilidade. Portanto, é interessante fazer o upgrade da durabilidade. Nesse caso, como aqui em instalações, durabilidade, eu acho que o mais interessante é diminuir as chances de dar falha. Porque quando dá falha, a gente perde uma quantidade razoável de pontos de pesquisa. A gente perde, sei lá, uns 300 pontos cada vez. 300 pontos, cara. Não é pouca coisa não, tá? Então, eu vou fazer esse upgrade, vai custar um milhão e meio de dólares. Vai diminuir as chances de falha em míseros 10%. Parece pouco? Sim, e é pouco. Mas pode ser que me salve de alguma falha aí lá pra frente, né? Então, vambora. Vou investir nisso aqui. Vai começar a funcionar a partir de 9 de maio, se não me engano. A gente tá em 4 de maio agora, uma coisa assim. E foi. Vai chegar 9 de maio, sobraram ainda 1,8 milhões. Investi em mais alguma coisa agora. É, mas tem que ser uma coisa barata, né? Eu acho que coisa barata só vai ter aqui na durabilidade mesmo. Ou então, aqui em pessoal, tipo, né? Isso aqui é o centro de fitness. As estatísticas de pilotagem e a tensão do seu segundo piloto são melhoradas. Como eu já tô chegando num ponto de cogitar a possibilidade de ficar com o Jordan King até o final do ano, final da temporada, talvez valha a pena fazer isso, hein? Vamos fazer o centro de fitness, então. Isso aqui vai ficar depois pro próximo piloto que a gente vai ter, né? Então, vale a pena. A 9 de maio também? Beleza, não mudou nada porque chega a 9 de maio. Ok. Dinheiro gasto. Agora a gente tem que pensar em gastar os nossos pontos de pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento. O que o engenheiro recomendaria? Vamos dar uma leitinha. Eu recomendo tentarmos algo assim. Ok. Ele recomendou pra gente fazer a estrutura do monocoque. Podem ver ali do lado que teria uma melhoria razoável, né? O pontinho verde ali que demonstra exatamente pra onde a nossa nota iria ir. A gente iria ficar com uma nota de chassi muito parecida com a Alfa Tauri, né? Bacana. 28% de chance de fracasso, relativamente baixa. Custa bem caro. Custa 1.075 pontos. Eu tenho 1.371 pontos nesse momento. Tá. Isso seria interessante. Aqui, em durabilidade, a capacidade do meu setor tá esgotada. Não posso mandar fazer mais nada, tá? Infelizmente. E a gente tá com a durabilidade do motor de combustão interna sendo feita. Vai ficar pronta justamente pro Grand Prix da Espanha, que é o próximo. Isso é bacana. E aí, gays, o que que eu faço, cara? Pensa. E aqui, aqui em aerodinâmica, a mesma coisa. Tá, capacidade do setor tá atingida já. A gente tem um upgrade rolando, vai ficar pronto somente pro GP de Monaco. Aqui em motor. O motor poderia mandar fazer alguma coisa, ó. Aqui em motor, cara. A gente tá relativamente bem. E os upgrades, todos eles de motor ficariam prontos pra fazer o Azerbaijão. Com esse Azerbaijão, umas retinhas interessantes. Mas 40% de chance de fracasso. Não, não, não. Posso gastar essa grana agora. Tá, beleza, pessoal. É o seguinte. Uma ideia, tá? Eu vou de acordo com a recomendação do engenheiro. Vou gastar aqueles mil pontos. E daí não vai sobrar pra fazer nenhum upgrade mais, né? Só que, depois de começar o GP da Espanha, eu vou ter capacidade aqui no setor de durabilidade. Daí, quando eu terminar os treinos livres, eu vou ter que ganhar alguns pontos já. Eu mando fazer essa melhoria aqui no turbo, ó. Exatamente isso. Aí esse é o plano, então. Manda fazer aqui a estrutura do Monocoque. Vai ficar pronto só pro Azerbaijão. Paciência. Então, a melhoria é bem considerável. Olha só, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Olha como vai aumentar a nossa nota. Depois que eu fizer isso daqui, vai abrir. E vocês podem ver que tá meio apagado depois. Tem muitas melhorias depois ainda, né? Então, vão abrir muitas coisas depois que a gente for trabalhando nas melhorias aqui, pessoal. Mas depois dessa, a gente pode ver o que vai vir. Vai vir já. Vai vir essa daqui, ó. Tampa do motor. Vai diminuir o peso da tampa do motor. Eu não chego a mostrar a nota, mas deve melhorar bastante também a questão do peso do nosso carro. Tá, então é isso aqui mesmo. Só vai. Espero que não dê problema. Seria bom. Não precisa gastar mais pontos nisso. Impacto maior. Chances de sucesso relativamente baixa. 28%. Será que aqueles 10% incidem sobre esses 28? Porque seria 18? Bacana, hein? Valeria a pena até eu esperar dia 9 de maio. Mas dia 9 de maio é só no final da primeira corrida, né? Então, vamos mandar fazer agora mesmo. Vai lá. Só vai. É no final do GP da Espanha. Tá, mandei fazer. Tem desenvolvimento. Gastei todos os meus pontos todos. E eu acho que é isso, né, pessoal? Feito. Eu acho que eu fiz tudo já, então. Mandei trocar já a caixa de câmbio. Mandei trocar a caixa de câmbio. No motor, eu não vou trocar nada por enquanto. Tá tudo razoavelmente razoável. E é isso, galera. Vamos então agora para o grande prêmio da Espanha, tá? Começar os tendos livres, depois qualificação. Corrida. Olha, a durabilidade do motor de combustão interna chegou. A conferência rolou. Muito bom. E vamos então para o final da semana. Isso aí. Chegando aqui na Cataluña e na Espanha, pessoal. A gente tem alguma mensagem. Vamos dar uma olhadinha nela. Prévia do final de semana. A previsão que a gente fique em sétimo. Acho que... Não sei se vai falar nisso aí. Vamos tentar, né? Previsão do tempo, pessoal. Sol na classificação. Alguma nuvem no final da classificação. Corrida, a mesma coisa. Então, ótimo. Atualização do desenvolvimento do carro, pessoal. Olha só. Olha a todos. Eu queria mandar uma atualização sobre a nossa estimativa de progresso e performance contra os nossos rivais mais próximos. Podem ver um movimento relativo ao longo das últimas corridas no gráfico anexado. Se quer problema, você sabe onde me procurar. Está comparando com a Williams ali, né? Uhum. Não. A Haas... Ah, tá. A gente é a linha azul, pessoal. A Haas é a cinza e a Williams é a mais clara. Vocês viram que a Haas começou pior do que a gente, mas ela está com o carro melhor que a gente nesse momento. Exatamente. Já a Williams está bem embaixo. Mas vocês podem ver que as duas equipes tiveram um aumento razoavelmente bom, hein? Essa corrida vai ser complicada. Eu acho que os nossos concorrentes estão com um carro relativamente melhor do que nas últimas provas. Deixa eu ver se ele já trocou aqui o... A questão do... A caixa de câmbio está pendente ainda, cara. Será que ele vai trocar até começar o primeiro treino livre? Pergunta, né? Tá, pessoal. É isso. Vamos então para os treinos livres, tá? Como a gente já conhece muito bem essa pista aqui, eu não vou mostrar eles para vocês, talvez eu mostre no máximo aí a simulação de qualificação. E a gente vai então, para quem está assistindo o vídeo, diretamente para a qualificação e depois, se ficar no mesmo vídeo, diretamente para a corrida. Bora lá. Ok, pessoal. Aqui apenas um resumo de treinos livres. Vocês podem ver que estava meio nublado. E o pior é que logo, logo começou a chover, o que prejudicou um pouco os nossos testes e os nossos programas. Apesar desse incidente no final, nesse segundo treino livre, a gente tinha conseguido dar uma volta rápida antes da chuva começar. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Jesus, Bottas e Alexander Albon. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Foi um desempenho incrível. Aposto que você está satisfeito. Você realmente foi com tudo no treino hoje? Está testando novos componentes? É, não é bem assim, né? Na verdade, foi porque eu dei uma volta antes de começar a chover. Eu vou dizer que é fundamental a gente aproveitar o carro ao máximo, o tempo de pista, para coletar dados importantes. Como acha que tem sido a temporada para você? O carro é competitivo o bastante? Olha, eu acho que a equipe está bem, né? Eu tenho que dar uma moral para a equipe, eu acho. Exatamente. A equipe está em sincronia. Você deixou um pouco da carroceria na pista. Estava difícil manter a aderência? Quem disse isso? Claro que estava difícil. Nada que uma Demônio de Tinta não resolva. Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Ok, pessoal. Estamos aqui na garagem, na Catalunha. Esse é o terceiro treino livre, ou seja, na sequência a gente vai ter a qualificação. E agora eu vou mostrar para vocês somente o nosso programa de ritmo de classificação. Antes da gente começar esse programa, eu quero mostrar o setup que eu estou utilizando. Vamos olhar ele rapidinho aqui. Olha só, pessoal. Eu estou utilizando um setup muito parecido com o que eu estava utilizando na outra corrida. A única coisa que eu mudei mesmo foi a questão da asa dianteira e da asa traseira. Eu deixei praticamente como default, porque eu acho que para a Catalunha aqui fica mais bacana. A transmissão, a geometria da suspensão, como eu uso sempre, suspensão, mais ou menos como eu uso sempre, pneus e freios, perdão. E o mais importante que eu queria falar justamente são os pneus. Eu achei essa configuração aqui bem boa para andar, tá? Tá bem bacana. Dito isso, vamos fazer aqui a senhora de classificação. Dito isso, vamos fazer aqui. 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 Programa completo e um trabalho bem feito. Temos uma informação excelente com a nossa corrida, então virem para a baixa e eu posso lhe contar com os números. E aí pessoal, vocês podem ver que ele foi com uma estimativa pra gente Da gente largar na nona colocação Tá bom demais, tá? Então o nosso acerto tá legal A gente vai estar bem preparado pra corrida Eu acredito que vamos numa conferida nos tempos aqui Apenas pra poder comparar, olha só pessoal A gente fez um 20.6, tá? Pô, pro nosso carro Posição excelente, tá? O nosso cooperador de equipe fazendo um 22.1 Tá bem ruim Pra quem tem dúvida, tá pessoal? Tô jogando na dificuldade 80, tá? Que é o equivalente ao especialista É o primeiro grau de dificuldade Do nível especialista, tá pessoal? Só pra vocês terem uma ideia da dificuldade que eu jogo Eu acho que assim fica legal, dá uma emoção boa no jogo Enfim, não fica muito difícil Nem fácil demais Acho que pros vídeos fica ideal pra ficar mais divertido Bom, é isso pessoal, então Treino livre, no caso que fizemos todos os programas É todos matando o máximo A gente vai ganhar uns pontos bem interessantes Vamos então agora avançar o tempo aqui Pra gente poder voltar pra nossa garagem Pensar nos próximos passos A corrida terminou Então vamos rever o nosso top 3 Leclerc, Verstappen e Esteban Ocon Que treino livre, incrível E teremos mais diversão ainda Com as próximas etapas do fim de semana Ah, olha ali pessoal Acabei de lembrar Tá ali escrito, né? Eu não falei pra vocês Com a questão da gente ter trocado a caixa de câmbio Eu ganho a punição de 5 posições na largada Então se eu classificar em décimo A gente laga em décimo quinto Portanto eu tenho que caprichar na qualificação Pra não ficar muito pra trás Olha a diferença de pontos Eu gerei 550 pontos O Jordan gerou 140 pontos Esse é que é o problema, sabe? Bom pessoal, a gente pode ir pra classificação agora já Mas como eu tenho pontos suficientes de pesquisa Eu vou em fazer um investimento aqui rapidinho Eu até falei pra vocês no começo do vídeo Opa, olha só, abriu coisas novas aqui Ele fez isso aqui Tem uma durabilidade pra outra peça do motor Legal Mas eu quero fazer isso aqui Durabilidade do turbo, tá? Então vamos mandar fazer isso aqui Vai ficar pronto pro Azerbaijão Bem bacana Ótimo Eu vou tentar Agora eu não tenho pontos de pesquisa pra investir mais nada Mas eu vou tentar no final da corrida Se eu ganhar algum ponto de pesquisa Não me recordo se a gente recebe algum ponto de pesquisa No final da corrida Eu vou tentar fazer mais um upgrade, né? Em outro lugar Antes da próxima prova Então é isso Gastamos bem o dinheirinho Os pontos de pesquisa, no caso Isso aí, mano Vai ser complicado só ficar na frente do Ricardo, né? Muito complicado Vamos então pra classificação Olha aí que prestígio Fórmula 1 filmando o nosso carro Filmando a gente Filmando Jesus Vou avisar os patrocinadores, hein? Estamos com destaque na Fórmula 1 Ok, galera Então vamos rápido pra pista Aproveitar que ela tá vazia Pra dar uma volta logo e Ela entrou vazia assim Dar uma volta logo E tentar garantir o nosso lugar aí no Q2 Passando pela última chicane Antes da gente começar a nossa volta rápida Aqui é pé no fundo E tentar não errar nada E tentar também Giovanazzi, piloto da Alfa Romeo A completar sua volta rápida com 1.20.179 Vamos ver a nossa volta, eu acho que vai fazer melhor Já dá pra prisar quase no fundo pra seguir esse final Acho que abaixa a terceira marcha Segunda na chicane Essa zebra é bem alta, olha só o Con já faz a volta mais rápida 1.19.6 1.19.760 Nesse momento, o segundo lugar, atrás do Con Mas na frente das Lugas Alfa Romeo, Raikkonen e Giovanazzi, bom resultado, vamos voltar para os box Ok pessoal, feita a primeira volta, acho que foi um resultado legal, vamos dar uma olhadinha aqui nas informações Pista tá bem cheia, 15 carros nesse momento, todo mundo dando volta, tem 12 minutos ainda Aqui no Q1, vamos ver o tempo, tá, a gente tá em quinto, beleza A gente precisa... Nossa senhora, olha a volta do Bottas, cara, 1.17 Bom, o que importa é a gente conseguir ficar aqui no... vamos ver só o tempo Ficar entre os 15 primeiros, acho que vai dar pra ficar com esse tempo aqui, ou não Tá brincando comigo, cara Estamos na frente do Ricardo aqui, ó É quando? Não, espera, oitava posição, bacana, bacana Se eu conseguisse manter esse ritmo aqui, que é o Q3, digamos, que eu acho que não vai acontecer Como a gente tá com aquela punição por causa da caixa de câmbio nova Eu lagarei em décimo terceiro, já, você tem que ver como é importante colocar uma posição boa, cara Na atual situação, se no final eu lagar em décimo quinto Considerando a punição Vou tá muito feliz, tá, sinceramente, porque tá complicada a situação, hein Vamos lá, olha só, a gente ficou com décimo segundo tempo, ó Realmente vai ser bem complicado Vai ser difícil, pessoal Assim, pro nosso carro, é um resultado excelente, né Pode ver que o nosso companheiro de equipe ficou em último, né, bacana Não fez tempo Cara, ele não correu, ele não foi pra pista, mano O que aconteceu? Estranho Bom, vamos ver se a gente vai ter alguma notícia sobre isso Aconteceu alguma coisa, pessoal Bem ruim pra nossa equipe Ok, vamos então pro Q2 Sai logo pra pista, tá E um na volta boa Tem que caprichar aqui, porque E se eu repetir aquela volta de 1.7.7, provavelmente a gente não chega no Q3 Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Vamos lá, acelerando tudo que dá aqui, fazendo a zebra até o limite 1,19652, o tempo é um pouquinho melhor do que 1, mas eu acho que vai melhorar um pouquinho mais Vamos botar mais uma vez, vamos botar mais uma volta Nesse momento a nossa parcial está negativa, pessoal, comparado com a volta anterior Mas eu acho que vai melhorar bastante, principalmente no terceiro setor A questão é chegar lá com um tempo de volta ainda suficiente para melhorar o tempo total E não parece que isso vai acontecer, já está com 0.5, 0.6 atrás Eu estou achando que volta para os blocos, viu? Ok, pessoal, a volta foi bem mais ou menos, cometiu alguns erros Parte final ali foi realmente terrível Com o tempo atual, praticamente impossível de a gente conseguir passar para o Q3, tá? Vou acelerar o tempo para ver o que vai acontecer Olha só, já estamos em 10, 10 primeiros, já estamos fora Deixa eu entrar mais um pouquinho para ter uma ideia do tempo dos demais adversários Para ver se vale a pena dar mais uma volta O Pérez não foi para a pista ainda, nem o Kivya, nem o Giovanazzi Estou em 11º Um 19,6 Cara, daria para melhorar, pegar umas... não, é, não Melhoraria no máximo duas posições aqui, olha só Acho que não tem como eu buscar mais do que duas posições Eu não conseguiria fazer o tempo do álbum, por exemplo Que está na Red Bull O Stroll até eu buscaria, o Reckoning daria para buscar, mas é incerto Então, pessoal, é o seguinte Eu vou deixar assim, velho Vou deixar assim mesmo, vou largar nessa posição mesmo Nosso melhor lapo até agora é de 1 minuto 19,6 Vai ser um prejuízo grande na largada, né O Pérez estava dando volta agora, vamos ver que lugar a gente ficou Ó, beleza, tá, foi bom, foi bom, apostei e foi bom Ficamos em 11º, tá, a gente vai largar então 16º Por causa da nossa punição E é isso, tá bacana, tá bacana Considerando a punição, a troca da caixa de câmbio Ficou bom o preço, hein Vamos então avançar aqui Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante Como foi pra você? Como o seu push on the grid irá afetar sua estratégia para a corrida? É melhor não largar no meio do tráfego, a corrida fica muito mais difícil Exatamente Foi um modo de agulha fria não, eu já sabia, né Então, é isso aí Fica mais difícil porque a gente está largando no pelotão no meio ali Foi um ótimo treino de classificação para você Vai levar esse ímpeto para a corrida? Essa inércia para a corrida Então, com certeza a gente vai levar esse ímpeto para a corrida sim Temos uma estratégia ótima que vai nos render bons pontos Essa é a ideia, fiquem de olho em mim amanhã e vocês vão ver Outra resposta seria O carro está muito bem nessa pista Vamos conseguir manter um bom desempenho na corrida Então tá isso aqui Isso aqui vai ser bom para a nossa fama Ok, valeu Hoje ficamos por aqui Vou responder quatro perguntas nesse Nesse ponto de semana Várias entrevistas Então, infelizmente tivemos algumas punições no grid E começaremos mais atrás do que de costume Ah, tudo bem, vai Se isso é grave ou não Vai depender das punições aplicadas aos demais pilotos Ah, talvez tenha mais gente com punição também Talvez tenha mais gente que também tenha tido que trocar a caixa de câmbio Ou alguma outra peça Tal, tá Previsão do tempo é só o sol Sol, sol Final do final da corrida Alguma coisinha de nuvens Bacana É isso então, né Por isso que a gente consiga largar uma posição Pelo menos razoável Mas para olhar eu acho que não Hora da corrida mesmo Ok galera, então encerramos aqui Esse vídeo de administração da equipe Resumo dos treinos livres E qualificação Para o GP da Espanha No próximo vídeo a gente vai ter a corrida com narração Imagens exclusivas Aquilo tudo que vocês já estão acostumados Espero que estejam gostando da nossa série Não esquece de deixar o like Se ainda não conhecia o canal Aproveita para se inscrever E ativa o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos E a notificação da corrida evidentemente Era isso galera Um grande abraço E até logo Ou melhor Até a corrida